Esse show é um pocket show, que é uma mostra do disco, né? A gente vai fazer algumas músicas do disco Eu Sou do Tempo em Que a Gente Se Telefonava, que a gente tá lançando agora. Eu Sou do Tempo em Que a Gente Se Telefonava, é um trecho de uma música que tá no disco, que na verdade é uma música em que eu tô falando de relacionamento à distância, mas eu acho que essa frase é muito atual, assim. Então eu quis dar esse nome pro disco também, porque hoje em dia a gente tá cada um no seu laptop, ninguém mais se fala, ninguém vai mais um na casa do outro, jogar a conversa fora. Então é um nome saudoso, né? Que lindo é o som do mar, bom ver a onda quebrar, mas onde estou, onde está, meu lugar? Lindo é o tom, limpo é o ar, mas sou de concreto, cinza, sonho, batom, sonho e folha. Não quero sol, nem gosto bom, não diz ao, ao, ao. Sou estrangeira e auto, não é o que eu quero. No meu primeiro disco eu compus as músicas e eu dei na mão dos produtores e eles ficaram livres pra fazer o que eles quisessem. Nesse disco eu participei mais de todas as fases da produção dele. Então eu compus as músicas, eu fiz a pré-produção em casa no meu home studio, depois eu juntei a banda e a gente fez os arranjos juntos, aí a gente veio pra YB junto com Maurício Tagliari, demos tapa nos arranjos, eu estava presente em todos os minutos de gravação, todos os minutos de mixagem e presente na masterização. Esse disco eu sinto ele mais meu. Bom, a história da Aline, eu estava trabalhando com o Emerson Villani, eu tinha até a intenção de gravar um disco com ele, e aí ele estava fazendo já a trilha da Aline junto com o Branco Mello e ele me perguntou se podia levar a música lá na Globo pra eles verem e tal, e eu pensei, nem pensei, né, falei lógico, leva, e aí deu super certo e acabou virando abertura. E se abre em café, cabelos em pé, tem uma guitarra bem de limão. Eu vou contar no meio da rua, quero acordar hoje sim. Os dois no sofá, um pouco pra lá, eu curiosíssima. Se você duvidar, faço questão, se você tá com frio, eu sou o verão, se você é problema, eu sou a solução. Se você é uma farsa, eu sou uma versão, se você é o caos, eu sou a confusão, Se você der a música, eu sou a frio, eu sou a frio. Puxa, 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 eu faço a frio. Puxa, 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 puxa. Então vou indicar aqui umas coisas pra vocês passarem aqui na Livraria Cultura. Um DVD de um filme fantástico, Uma Noite em 67. É um documentário do Renato Terra e do Ricardo Calil, que fala do Festival da Record de 1967. Tava o Gil, tava o Caetano, tava o Roberto Carlos, tava um monte de gente que é, hoje em dia, bambambam da música brasileira. Todo mundo super mocinho e tal. A música brasileira tava numa fase completamente diferente da que ela tá hoje. E é divertidíssimo, recomendo super. Bom, esse livro aqui eu estou lendo, ainda não terminei, mas eu tô gostando muito, que é Só Garotos, da Pettis. Eu tô lendo no original, e no original o nome é Just Kids. Eu acho até que essa produção aqui desse nome, ela é meio esquisita. Eu traduziria como apenas crianças, não só garotos, mas tudo bem. O livro é lindíssimo. Ela escreve com muito lirismo sobre a vida dela, e quando ela foi pra Nova York e namorava o Robert Mapplethorpe. E fantástico. Pra terminar, um vinil da Sharon Jones com os Dapkings. Os Dapkings depois acabaram indo tocar com a Amy Winehouse, né? E a Sharon Jones, acho que também deve ser uma referência da Amy, porque é uma cantora de soul, que tá vivíssima, ativíssima, uma pessoa cheia de energia. Super recomendo Sharon Jones, acho até que ela tá vindo pro Brasil aí logo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.